E aí, gente? Hoje eu tô aqui pra contar sobre um filme muito bom, mas demais mesmo, que é A Mulher da Janela. Ele me lembrou muito os filmes do Hitchcock, principalmente Janela Indiscreta, porque desde o começo a gente já tem ali vários indícios, né, de ter várias referências de vários filmes antigos. Eu achei muito bom mesmo. Agradeço da minha cunhada que me indicou. E esse filme, ele conta a história da Ana, que é uma psicóloga que tá sofrendo por vários problemas psicológicos. Ela tá com agorofobia, ela tá cheia de ideias, ela tá bem perturbada mesmo. E tem uma coisa que é ruim, que ela tá misturando também remédio com remédios pra problemas neurológicos, né, com bebida. Então, ela tá bem pirada. Ela passa ali os dias dela, na casa que era dela junto com a família dela, só que desde o começo a gente já sabe que ela tá separada da família dela. Só que ela liga e conversa com o marido, né, e com a filha. Então, acontece que ela começa a ficar ali numa mesmice, ah, fica assistindo filmes antigos legais, bem interessantes, várias referências também. Ela tá ali na vida dela, só que não tem muito o que fazer, porque ela não sai de casa a não ser lá pra terapia dela, né, que aí a condição dela é sair com uma sombrinha, porque aí ela tenta esconder o rosto, pra não ver que tá fora, assim, por causa da agorofobia, que isso é bem triste. E acontece que a casa da frente, que tava desocupada, é alugada, é comprada, e ela se interessa muito pela família. E começa a querer observar, tirar fotos com uma câmera igual a do janela indiscreta. Então, tem várias cenas, assim, bem dramáticas e bem... um suspense, assim, bem forte. Então, ela começa a ficar amiga do filho ali, do vizinho, que é a Whitton, né, ele visita a casa dela, ele é um menino adorável, que encanta ela, eu acho que chama um pouco pelo sentido de mãe ali dela, e ela vira um tipo de amiga dele. E depois a gente vê a mãe do Whitton indo lá na casa dela. Tudo muito normal, né? E eu não comentei antes, mas quem faz a doutora Ana é a Amy Fox, Amy Adams. Nossa, ela tá muito bem nesse papel, ela entregou muito bem, muito real, assim, aquele sofrimento dela. A gente também tem no elenco vários atores super bons, como o Gary Oldman, ele tá sensacional nesse filme, muito bom. Me lembrou um pouco do destino da nação que ele fez o Churchill, porque ele tá com o cabelo bem branco, assim, meio enérgico. Tá bem parecido. E a Julianne Moore também é um filme com vários atores, entre outros, que eu não vou citar pra não dar spoiler, né? Então é isso. Eu indico demais esse filme na Netflix, porque o plot twist dele é um atrás do outro, e vai fazer ele ficar, assim, de queixo caído e tensa ao mesmo tempo. E agora eu vou pra parte dos spoilers. Como eu comentei antes, né, ele foi muito inspirado na Janela Indiscreta, porque a história é bem parecida, né, da mulher ficar ali espiando. Ela tá numa espécie de paranoia, ela tá, assim, tu não sabe, sabe? Quem tá assistindo não tem como saber se ela tá, o que ela tá fazendo ali, ela tá entregando uma coisa real, ou é só a visão dela, a cabeça dela, né? E, como eu falei, é um plot twist atrás do outro. Ali no meio a gente tem um e eu, ô, aí o outro já cai no sofá. Eu disse, ah, que que é isso, né? Que filme maravilhoso, bah! Porque, normalmente, quem assiste muitos filmes e muitos filmes desse tipo já tem uma ideia do que pode acontecer. E nesse filme me surpreendeu demais. Demais. E também, eu fiquei com muita pena dela quando ela tá dando aquele discurso que ela tá falando, que isso e aquilo, que ela tem pistas e todo mundo olha pra ela com cara de louca. E depois, no último momento, ela recebe até um pedido de desculpas ali de todo mundo, porque é ela que tava certa, né? Então, isso aí eu achei muito legal também. O Ethan surpreendeu demais como ator também, porque, bah, eu não... Eu achei que ele até era um pouco problemático, meio infantil demais. E acontece o que acontece, né? E o final completamente inesperado. Nem imaginava que seria assim. Que, imagina, era tipo um protótipo de serial killer, o guri. É incrível, assim, o filme. Muito bom. E eu me identifiquei muito com ela. Porque ela fala que ela não consegue deixar pra trás. Que falam, bah, tu tem que seguir tua vida. Deixa essa história dessa família pra trás e tal. E ela, não. Eu gostaria muito, mas eu não consigo deixar pra trás. E eu sou bem assim também. Mas... E quando a gente descobre que a família dela não tava viva... Nossa, aquela cena ali foi chocante. Imagina pra ela, né? Por isso que ela pensou, não, eu vou me matar. Não tem como mais eu ficar vivendo aqui, né? Dessa maneira. Então, bah, é um tombo atrás de um tombo nesse filme. E é isso. Vale muito a pena assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.